E aí meu povo, Ed falando aqui. Se você acompanha o meu trabalho e gostaria de apoiar o meu canal para que ele cresça mais e tenha vídeos com maior frequência, você agora pode ajudar pelo Apoia-se. Lá você pode apoiar o meu trabalho e dessa maneira eu poderia alocar mais no meu tempo para poder me dedicar mais aos vídeos. E assim vamos ter uma maior frequência aqui no canal. Você que não pode me ajudar pelo Apoia-se, pode continuar me ajudando como você já faz aqui no canal. Assistindo, curtindo e compartilhando o meu trabalho. O link para o Apoia-se da Tilt está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Esse mundo está infestado de demônios e é minha obrigação expulgar todo o mal dessa terra. Eu impunho a crematória, eu sou o maior paladino existente em Azeroth. Eu sou o grão norte da minha ordem e tudo... Alguém me acuda! O quê? Alguém precisa da minha ajuda? Diga-me, meu nobre senhor, qual demônio eu terei que estraçalhar para livrá-lo do seu perigo? Algum demônio menor, talvez? Ou quem sabe um general? Oh, rapaz, não tem nada de demônio por aqui não. Mas sabe o que é, rapaz? É que umas cabritinhas aqui, umas bezerrinhas aqui, umas ovelhas minhas aqui, elas acabaram desgarrando do resto aí, rapaz. Então tudo, tudo surto, rapaz. Tudo vagando aí. Será que o senhor não pode trazer elas de volta para mim? Não, rapaz, eu vou ficar muito agradecido. Eu estou agradecendo de ajuda, rapaz. Vamos, meu irmão, fuja, salve sua vida e, se possível, arranque a cabeça de alguns demônios pelo caminho. Ah, me pegaram ali no meio do caminho. De novo? Tá bom, tá bom, agora vai e fuja, meu irmão. Salve sua vida e, se possível, arranque a cabeça de alguns demônios pelo caminho. Cê quer fazer uma missão muito importante? Ih, você é do Kirin Tor, tem certeza que é importante? Claro que é importante, é muito importante. Você, você gosta de barril? É, eu tenho alguns barril aqui, se você adivinhar sempre o mesmo, você completa a missão. Que tal, que tal? Ah, não, obrigado. Mas é importante na luta contra a legião. Ah, importante como? É que, se você acertar o barril, o Sargeras morre. É sério isso? Cê tem minha palavra. Ah, então, o Sargeras já morreu? Ah, não? Ah, não? Adeus, otário. Vejo que chegou bem na hora, aventureira. Eu estava esperando você. Sua presença é muito importante aqui e agora. Me fala logo o que eu preciso fazer. Tá feio o negócio lá fora. Então, eu preciso que você desenhe umas runas no chão, correndo em cima delas. Você me tirou de uma missão importante para desenhar runas no chão? Tem uma cacetada de demônios destruindo lá fora e você quer que eu desenhe runas no chão? O mundo está prestes a pegar fogo e você quer que eu desenhe runas no chão? Tem um titã corrompido prestes a destruir tudo e você quer que eu desenhe runas no chão? Ai, me desculpa. Eu não sei como reagir. Essas runas são matárias. Eu não vivo sem. Eu preciso delas para viver. Meu Deus, como sou um lixo mesquinho. Ai, eu não mereço mais viver. Pega lá uma corda, uma canterinha. Eu não aguento mais. Tá bom. Calma. Eu desenho as suas malditas runas. Pronto. Está satisfeito? Tá, agora eu quero que você pegue essa varinha e atire nos alvos. Ah! Ah! Uma guarnição nessa torre do carcereiro seria uma vitória estratégica de vital importância. Expulsem os renegados. Por guilnéas! Eu tô cansado de pegar essa torre pra você, aí eu vou embora e minha hora depois já é da hora de novo. Você não curou as costas. E aí, o que você tá rateando aí, o pedaço de gente? Falando o que aí? Vai ficar falando rosé na minhas costas, não é mais? É o que vai ter de porrada aí, ô sumo? Aqui, quer ver? Quer ver então? Ué, pode vir não. Caramba. O que foi? Eu tô foda. Vou te descer a porrada aí. Beijo sua boca, tu faz cara de safada. Beijo, beijo sua boca, tu faz cara de safada. Não me veja assim que eu fico arrepiada. Não me veja assim que eu fico arrepiada.